Oi, oi, tudo bom pessoal? Hoje a gente vai fazer juntas esse bouldo aqui. Juntas por quê? Porque eu ainda não testei como ele vai ficar, não tenho nem ideia assim, ó. Na verdade, uma ideia eu tenho, porque isso aqui foi uma cliente minha que me trouxe pra mim repintar ele, tá? Então, eu vou passar pra vocês aqui o que eu fiz o passo a passo. A lista de materiais eu vou acabar deixando aqui na descrição, porque eu ainda não sei quais serão os materiais que eu vou usar, pra chegar o efeito que ela me pediu, certo? E outra coisa, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Luciana, eu sou do Rio Grande do Sul e sou professora de pintura decorativa, há mais de 30 anos. E agora estou retomando as minhas aulas presenciais aqui no meu ateliê e tô também com uma novidade de aulas online, uma aula que é direta e exclusiva, eu e tu, sem mais ninguém. Se tu tiver interesse, tá o link também aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. E as minhas outras redes aí pra te me acompanhar o que eu ando fazendo no dia a dia. Bora lá? Vamos lá, então. Vou começar aqui com a tinta a cobre, tá? Peguei um pincel de cerda mais durinha e uma bandejinha que eu esqueci de falar pra vocês, uma bandejinha de isopor. Ou um jornal, qualquer coisa pra eu fazer a pátina. Vou esfregar bem esse pincel aqui, ó. Ele ficar com pouca carga de tinta nas cerdas. Lembrando que sempre começando por trás, porque se tiver uma pincelada feia vai ficar atrás, não vai aparecer tanto. E aqui eu tô com um paninho pra apoiar a peça aqui, pra que ela não danifique na mesa. E aí eu tô virando, tem uns pontinhos aqui que tão sem preto, mas eu vou dar um jeito mais adiante. Tirei o excesso e vou passar na peça. Tirei o excesso e vou passar na peça. Retornando aqui, com a pele toda com cobre. Eu passei o cobre na pátina, em toda a parte que é pele. Olha aqui que faltou um pouquinho. E eu vou usar o mesmo pincel que eu usei o cobre, pra usar o bronze, tá? Que é esse mais clarinho. Eu usei o cobre. E agora eu vou usar esse mais clarinho aqui, que parece um douradinho. No vídeo aí parece um dourado, mas ele tem o nome de bronze. E eu vou usar o mesmo pincel. Vou pegar um pouquinho aqui e fazer o mesmo esquininha. Tirar bem o excesso. E vou tonalizar de novo a pele. Tirar mais um pouquinho aqui. Vou fazer movimento circular aqui, porque eu não quero que fique a pincelada marcada. E como esse pincel aqui é um pincel mais baratinho, ele não se danificar, a gente não vai ficar com tanta pena assim, né? Ó. Pode ver que eu aperto aqui ele, ó. Pra dar tonalidade. Isso eu vou fazer também com toda a pele. Tudo onde for pele, eu vou dar essa tonalizada. Eu vou pedir pra vocês aí curtir, compartilhar esse vídeo. Comentar, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Respondo todos. E isso aí é importante pra que a gente possa crescer, né, gente? Que vocês possam incentivar o meu trabalho assim nos comentários, nas curtidas. E eu aceito tudo que é tipo de comentário e não excluo nenhum. Ó. Já tá dando um tom mais douradinho na pele. Deixa eu abrir o excesso. E aqui a gente vai trabalhando conforme o nosso gosto. Ah, eu quero mais claro aqui, eu quero mais escuro ali. Isso tudo a gente tem a liberdade de fazer, né? E como eu digo que a pintura, ela é terapêutica, é nesse sentido aqui. É livre. Nós temos uma sequência pra ser feito. Uma sequência de produtos a ser usada pra gente atingir um efeito. Mas isso não quer dizer que tu não possa mudar. Não quer dizer que tu não possa fazer, ao invés de preto aqui no fundo, fazer um vermelho e a roupa preta inverter. Tudo pode. Isso aí. Agora aqui. Mais um douradinho. Um douradinho não, bronze. Olha a diferença do pé. Que tá só com cobre. E a pele aqui dele, ó. Conforme a luz dá pra ver melhor. Já dá diferença. Depois tu deixa aí nos comentários pra mim se tu preferiu a pele no bronze. Se tu preferiu ela aqui com cobre junto, que dá um tom mais claro. Me conta como é que tu fez. Porque eu já te disse que aqui eu tô fazendo com vocês essa peça. Ela é uma encomenda. Eu recebi a foto e vou fazer nela. Gente, essa pasta, ela rende bastante também. Eu botei só um pouquinho aqui na bandejinha e ainda tem. Ela rende muito. Por enquanto eu vou deixar assim. Vou pegar esse pincel e deixar aqui de lado. Não vou lavar. E se eu for lavar, quando eu for lavar, vai ser na água. Mas eu vou deixar ele aqui de fora. Caso eu precise dar mais um retoquezinho. O meu pincel tá aqui à disposição. Lembra que se molhar ele, o efeito não vai ficar legal. Agora vamos pegar outro pincel. Aqui eu vou usar... Esse aqui eu acho que é um 12. Eu vou fazer a roupa dele. Tinta metálica. Essa aqui é a verde. Oliva. Vou pegar só um pouquinho. Aqui. Vou pra bandejinha. Retirar bem o excesso. Movimento circular. Aqui entre bem nos cantinhos. Aqui depois vai o prata. Nesse detalhe que ele tem aqui na roupa. Aqui. E aqui vai prata. O verde é só na parte de fora do... Do manto dele. Do manto dele. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O verde com toda ela. Dou mais uma revisada, porque às vezes passa um cantinho que a gente não passou. E pode caprichar no verde, viu? Porque eu tô vendo aqui que ele não tá pegando muito. Agora vamos testar mais uma parte. Como eu disse pra vocês que eu tô testando aqui, pra ver se eu chego no efeito da foto que eu recebi. O verde tá. Agora eu vou pegar um pouquinho de tinta. Essa aqui é a prata. Tinta PVA. Prata. Vou pegar só um pouquinho. Tem um pouquinho aqui na ponta do pincel. Eu quero dar uma clareada nesse verde. Vamos ver se eu consigo. Com esse pincel sujinho mesmo de verde. Pouquinha na bandejinha. Ver se eu consigo um tom mais clarinho. O verde e o metálico. Metálico? Metálico. PVA metálico. Atrás. Mesmo que eu não estivesse fazendo um teste, eu sempre faria atrás. Ficou muito prata, ó. Eu acho que ficou muito prata. E aqui, então, pegou o verde. Vou pegar mais um verdinho. Vou escurecer um pouquinho esse verde. Tirar o excesso. Acho que agora ele deu uma tonalidade diferente, ó. Passa aqui assim. Pra conseguir ver aí no vídeo. Aqui não tem, no primeiro. E aqui tem. Então, é isso que eu vou fazer. Vou fazer um pouquinho mais de tinta. Ó, peguei o verde. De novo. Vou botar aqui. E vou vir com a prata. Deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui. Vou pegar a mesma quantidade. Vou misturar. Pra dar o tom mais clarinho. E vou fazer os detalhes. Essa parte, né? Com essa misturinha. Somente nos... Nas partes que estão em relevo. Não sei se vocês observaram. Que eu fiz só na parte do relevo. Mostrar de novo. Passei aqui assim de lado, ó. Que eu quero que ele fique mais clarinho. Nas partes que estão salientes. Ó, de ladinho. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu vou passar só nos relevos. Na parte que tiver mais detalhe. Vou pegar um outro pincel aqui. Pra não pegar o verde puro. E fazer essa parte que tá escura aqui. Que tá me incomodando agora. E vou reforçar depois. Eu vou reforçar o meinho aqui, ó. Os detalhes. E vou vir com ele clarinho. De ladinho. Só pra fazer uma luz aqui nesses arabescos. Deu uma clareada, ó. Aqui tem. E aqui não tem. Certo? Então, eu vou passar o clarinho em todos os detalhes agora. Então, eu vou passar o clarinho em todos os detalhes agora. E aqui não tem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do cobre, do verde. Não tem necessidade, tá? Mas eu gosto de fazer tudo mais caprichadinho. Não vai aparecer muito. Vou pegar aqui o pincel. Aquele meu pincel importado. Ele é mais estreitinho. E eu vou fazer esses acabamentinhos aqui. E vou deixar secar. E depois eu retorno para fazer esta parte aqui que vai ser em prata. Certo? E aqui também. Pode ver que assim, ó. Eu não estou pintando aquela... Me esmerando em cobrir tudo. É só para evitar que depois a gente vá concluir aquela... Esta parte aqui fique aparecendo e a gente fica se cobrando, né? Por que eu não arrumei antes? Estou falando isso porque já aconteceu isso comigo. Eu achei que não ia aparecer o remendo que eu fiz. Mas, como diz aquele ditado, né? A emenda fica pior que o soneto. Então, eu prefiro arrumar antes aqui. Algumas técnicas não têm essa necessidade que a gente consegue conforme vai aplicando a técnica. A gente vai arrumando as imperfeições, né? A própria técnica nos favorece. Nesse caso aqui eu não sei. De novo, estou dizendo para vocês. Eu estou fazendo de novo, usando esta tinta, testando esta tinta aqui, este primer. Que até agora eu gostei bastante porque eu estou fazendo a pátina. Vocês estão vendo que eu estou esfregando e a tinta está bem resistente. Eu passei ela faz uns dois dias, tá? Este preto. Vamos testar aqui que eu vou passar agora. Vamos ver como é que acontece. Então, vou deixar secar e já retorno. Vamos retornando aqui. Está sequinho já o preto que eu coloquei no... Não. Para tapar um pouco da pasta metálica. E aí eu estava olhando aqui, fazendo um teste. Fiz até aqui na frente o teste, ó. Eu fiz com a tinta, lembra que eu falei para vocês, da tinta Decor Fix, acrílica. Mas eu não gostei do efeito que deu e eu passei a Gold Fix em cima, que eu acho que vai ficar mais próximo da referência que eu tenho. Então agora, antes de fazer esta parte aqui com a Gold, eu vou passar um pouquinho da tinta acrílica cor bronze. É um bronze mais escuro do que eu usei, o bronze da pasta metálica. Eles são diferentes os tons, ó. Este é o tom da pasta metálica e este aqui é o tom da tinta acrílica. É bem diferente. Eu vou usar este aqui que puxa mais para o verde. Eu quero fazer um efeito aqui no meio da... Nesses detalhes aqui da blusa, do manto dele, eu quero fazer um efeito diferente. Então eu peguei um pouquinho do bronze também, vou fazer uma pátina. Uma pátina, a pessoa que estava sem microfone. Sem microfone e com as duas mãos esquerdas, né? O pior é isso. Então eu peguei um pouquinho desta tinta bronze. Retirei aqui na bandejinha o excesso e vou passar um pouquinho aqui dentro, ó. Lá no fundo. Ó, para dar um efeito... Para quebrar esse pretão aqui que a gente tem. Lá no fundinho. E esse chorinho que vocês estão escutando aí... É de uma cadelinha que a gente resgatou na rua e está para adoção. Está ficando aí, né? Mas ela está para adoção. Então ela fica, ela escuta a minha voz e fica chamando. Ó, aqui... Aqui também era. A importância da gente examinar a peça antes de pintar, né? Aqui eu fiz o verde e aqui a continuação desse detalhe, mas... Vou botar aqui por cima. Ó... Só para quebrar um pouco o preto. E agora sim, eu vou entrar com a PVA... Metálica prata. Com o mesmo pincelzinho que eu usei a metálica bronze, eu vou usar para a prata. Mesmo esqueminha. Pega um pouquinho aqui no pincel... E vamos para a bandejinha. Agora eu vou vir com o meu pincel de lado. Lá atrás. Ó... Um pincel de ladinho, só descarregando um pouquinho... Do prato. Pincel deitadinho. Tem um excesso. Mais um pouquinho. Vou vir com ele de lado. Aqui tem que ter o cuidado de não borrar o verde, né? Mas também se ultrapassar, vem com o verde de novo ali com o pincel que a gente não lavou. E faz o retoque. Ó... Pincel de ladinho. Vai cobrindo aqui. Pessoa invadiu ali no pé. Pincelzinho com água. E tira. E tira. O avesso da roupa. O avesso da roupa. Aqui vocês vão perguntar. Pra que passar esse verde embaixo? Que tu passou aqui. Gente... Não é só pegar e pintar da cor. Se eu quisesse deixar todo prateado, eu não precisava pintar de verde. Quero criar um efeito nesse detalhe. Meio metalizado. Ó... Se eu quisesse deixar todo prato, eu tinha pintado de prata. Que nem aconteceu aqui. Que foi um acidente. Ficou muito prata pro meu gosto. O que que eu vou fazer aqui? Enquanto eu vou concluir ali em cima depois, eu já vou vir com a tinta que eu usei. Vou pintar aqui de preto. E aí depois, eu venho e repito o processo. O bronze de novo. A metálica PVA prata. E o acabamento que eu vou fazer com a Gold Fix. Pra deixar mais parecido com o outro lá. Parte de cima. O original era mais claro que esse aqui. Então, agora eu vou entrar com a Gold Fix. Deixa eu separar as tintas aqui. Depois eu não me lembro o que eu usei. Gold Fix. Lembra que a Gold Fix é só um pouquinho. Botei até demais aqui. Ela é só um pouquinho. Dá uma luz aqui, né? Fica bem melhor. O mesmo pincel que eu usei pra passar tinta PVA prata. Eu vou usar pra Gold Fix. Ó. Peguei um pouquinho. Tira bem o excesso. Quem nunca usou essa pastinha, tem que ter cuidado. Porque ela... Realmente ela pinta. Não tem meio termo. Se eu tiver demais, ó. Eu vou passar ela com bastante excesso aqui. Ó. Ela pinta. Então, tem que ter cuidado. Se eu não quero que ela fique muito forte. Agora, se eu quero pintar tudo de prata. Eu pego ali a Gold Fix. Esfrego na bandejinha. E venho aqui e passo. E igual eu passei o verde. E daí ele vai ficar mais fechadinho. Vamos ver se vocês conseguem ver o efeito. Que ele não fica todo. Todo prata. No fundinho aqui sempre aparece um... Um outro tom. Aqui eu tô vendo pelo menos, né? O tom que tá embaixo. E aí? O tom que tá embaixo. E aí? Me conta. E é isso aí. Deixa eu virar um pouquinho a câmera pra mim aqui. E é isso aí, pessoal. Agradeço vocês por terem assistido o vídeo. Deixe seu comentário. Me digam o que acharam. E logo, logo, temos mais novidades. E aí? E aí?